Quase uma semana depois do acidente, a família da aposentada continua sem respostas para tantas dúvidas. A polícia ainda não conseguiu identificar quem dirigiu o carro que atropelou e matou Tereza Rodrigues de Jesus, de 74 anos. Ela tentava atravessar a Geo 070 quando foi atingida por um veículo vermelho. Essas imagens mostram que o motorista chegou a parar o carro para ver o que tinha acontecido, mas vai embora rapidamente, sem prestar socorro à vítima. Eu cheguei lá para procurar pelo menos o responsável por aquilo ali. Na hora que eu cheguei lá não tinha ninguém, só a polícia mesmo, procurei esse, falei, não, cara, foi embora. Aí uma pessoa foi lá e me mostrou uns vídeos lá do acidente, falando que o cara deu a mínima. Só parou o carro, olhou para trás no retrovisor, viu um pontinho preto caído no chão lá e não fez nada. Ela seguiu o seu caminho normalmente. No dia do acidente, Tereza estava trabalhando com o filho numa feira livre, que fica no setor Solarville, do outro lado da rodovia. Como de costume, por volta das sete horas da noite, ela foi deixada num ponto de ônibus que fica bem ali. Aposentada então, começou a fazer a travessia pela rodovia, passou entre o guarda-reio, cruzou uma pequena trilha até o outro lado, aqui da rodovia, no acostamento. E quando Tereza estava se preparando para dar continuidade à travessia, ela foi atingida violentamente por um carro vermelho. O impacto foi tão forte que a aposentada morreu na hora. Ela sempre tinha o costume de sair de casa dela, porque ela morava sozinha, né, ela é viúva, aposentada viúva. Mas, assim, muitas vezes ela era uma pessoa muito prestativa. Ela ia atrás dos filhos, parentes, próximos, ela sempre tinha o costume de visitar. Segundo a Delegacia de Trânsito, o carro envolvido no acidente foi identificado. Mas o nome que aparece no documento é de uma pessoa que já vendeu o veículo há mais de 10 anos. As investigações continuam. Enquanto isso, resta a família da aposentada aguardar para que a justiça seja feita. Revolta muito, tristeza, né, de ver minha tia logo, ela, na situação daquela ali, idosa, assim, e na situação ali, igual um cachorro, não tem como.